Vamos ao vivo para o estádio Serra Dourada com as informações do jogo de logo mais às 8 horas entre Vila Nova e Aparecidense. Lá no gramado está Humberto Castro com a nossa equipe, o Maico Paranhos, a Isabela Costa para trazer todos os detalhes para a gente. Boa noite Humberto, o povo está chegando e chegando bem aí no Serra Dourada? Boa noite Wendel Pasqueto, boa noite a todos acompanhando o PUC TV Esportes. Ainda não. Será que foi acertada a decisão da diretoria do Vila Nova em mudar o jogo de sábado? Seria o sábado de Aleluia, bem no meio do feriado, para esta segunda-feira? Parece que sim, tem muita gente vindo para o estádio, mas menos de uma hora para começar o jogo, aqui dentro do estádio o público é pequeno. Mas é claro, a diretoria espera, isso já aconteceu em outros jogos. Eu me lembro que no ano passado, no Brasileiro da Série B, os jogos 7h15, 7h30 e até mesmo às 8h da noite, o público chegava sempre em cima da hora ou durante o jogo, porque tem a questão também do trânsito, né? Principalmente do trânsito próximo aqui ao estádio Serra Dourada, tem gente que não vem para o jogo, está de passagem para ir para casa e aí acaba tumultuando um pouco o trânsito nas imediações aqui do estádio Serra Dourada. Estamos aqui na expectativa também das escalações. Tanto Mazola Júnior quanto o técnico Zé Teodoro fizeram mistérios durante a semana, durante os dias que antecederam a este primeiro jogo dos dois times nesta fase semifinal e a qualquer momento os assessores de imprensa irão liberar estas escalações. Mas vamos trazer detalhes das duas equipes, começando com o Vila Nova, o material que a gente fez ouvindo, acompanhando a entrevista do Wesley Matos, zagueiro do Vila. Vamos então acompanhar o trabalho VT do Vila Nova. Um time com força máxima, querendo abrir vantagem visando a segunda partida da semifinal. É o Vila Nova, que entra em campo, precisando vencer e convencer. Acho que tem que ser melhor, né? Tem que buscar melhorar cada jogo. É um campeonato diferente, agora o campeonato está para dois jogos, não há espaço para erros. São jogos decididos em detalhes, onde o nível de concentração tem que ser muito alto. E é o que estamos buscando, buscando cada dia melhorar a nossa parte física. Ficamos aí de fora dessa última partida para condicionar, descansar, quem tinha que descansar, para entrar forte agora nesses dois jogos semifinais, para conseguir essa final tão sonhada para o Vila. Esse ano o Vila já perdeu para a Aparecidense no Serra Dourado. Foi só um acidente de percurso, dois pênaltis perdidos, ou o adversário merece respeito? Demonstrou durante o campeonato toda eficiência, né? Principalmente nessa partida contra nós que eles venceram. Foram eficientes, tiveram uma oportunidade, fizeram. E é aquela equipe que eu tenho certeza que vai ser um jogo muito parecido. Acho que eles vão esperar a gente jogar nosso erro, e para quando tiver a oportunidade poder fazer o gol. A gente não pode dar essa oportunidade para eles, e quando tivermos a oportunidade tem que aproveitar. Masola Júnior esconde a formação tática. Já usou três atacantes, três zagueiros e o tradicional 4-4-2. Então, qual seria o ideal? O Masola tem... as nossas peças ajudam a ele variar nosso esquema tático. Então, a gente pode jogar tanto no 4-2-3-1, no 4-4-2, às vezes até no 4-1-4-1, que já usou também. Wesley Matos, que fará dupla de zaga com o alemão, a tendência é essa. A tendência é o Vila no esquema tradicional 4-4-2, com o Everton um pouco mais ofensivo, ao lado do Moisés, também do Alisson. Essa é a tendência. Até o Juliano Moreira está por aqui, viu, Pasqueta, dizendo, ó, três atacantes. Pode bancar, três atacantes. Então, vamos aguardar a formação do Vila Nova dentro de instantes. Do outro lado tem a Aparecidense. Estivemos também no Aníbal Toledo, acompanhando o trabalho do Zé Teodoro e a formação da equipe para o jogo desta noite contra o Vila Nova. Vamos acompanhar a matéria da Aparecidense. Melhor time na fase de classificação? A Aparecidense garante que não vai se intimidar com uma possível pressão da torcida do Vila Nova no Serra Dourada. Eu acho que o nosso time tem jogadores experientes, jogadores de qualidade, que já passaram por esse certo tipo de situação. E eu não acho que isso venha atrapalhar a gente. Ao contrário, eu acho que venha mais dar um gás a mais para nós, né, para que possamos fazer um bom jogo lá dentro. Eu acho que nossos jogadores, nossa equipe, tem jogadores que já passaram por várias situações de decisões. Eu acho que o fato da torcida não vai ter o problema. Muitos jogadores que não deram certo nos times da capital estão se destacando no Camaleão. Primeiramente, agradecer sempre a Deus, né. A gente tem sempre conversado e a gente tem visto que Deus tem nos abençoado muito. E a confiança, né, do elenco, independente do início ruim, a gente nunca desconfiou um do outro. A gente sempre conversava, sabia que quando viesse a gente tinha que estar preparado. E a gente se preparou bem para isso, não deixou se abater com as derrotas, com as dificuldades e nós nos fortalecemos nisso. Para chegar a uma final de campeonato, é preciso ter um bom elenco. E a diretoria, esse ano, atendeu os pedidos do técnico Zé Teodoro. Hoje eu tenho peça de reposição. Hoje, qualquer jogador que sai tem um, dois para substituir. Então, eu não tenho medo de algum jogador levar cartão amarelo ou outro, porque tem peça de reposição. É isso aí, a diretoria da Aparecidense, que confia no elenco que tem, né? O Zé Teodoro, durante o campeonato, não conseguiu repetir uma formação vários jogos e nas últimas partidas, inclusive, veio mesclando, né? Colocando os jogadores, até que há um bom tempo, não estavam atuando. Confia, por exemplo, no Tozin. Ele desencantou na última partida, né? Só marcou na estreia contra o Goiás e fez, no último jogo, a derrota para o Anápolis. Então, é aguardar. Daqui a pouquinho, a bola rola aqui no Serra Dourada, para a Vila Nova. E, Aparecidense, acho que não temos mil torcedores nesse momento, mas muita gente está chegando, viu, Ender Pasqueta? É, pedir para o Marco Paranhos, Humberto, dar uma tomada da galera, do Serra Dourada, para que o torcedor veja que, por enquanto, está tranquilo a chegada, né? Vamos nessa? E que dá para ir tranquilo para o Serra Dourada, porque o Vila Nova tem que entender que o jogo é hoje. Hoje, você ganha, você encaminha, meio caminho andado, né? Para chegar para a final do campeonato goiano. E o outro jogo ainda não está com o local definido. A Aparecidense tem até quarta-feira para definir se será no Aníbal Batista Toledo ou se pode jogar aqui em Goiânia e o jogo poderia ser no Estádio Olímpico. Eu até falei, Pasqueta. Sim, sim, Humberto. Com o Ronei Freitas, esteve há pouco aqui, circulando pela área dos vestiários, atrás do gol aqui, à direita das cabines de rádio e TV, sobre a questão do jogo, a posição da Federação. Estádio Aníbal Toledo, umas arquibancadas tubolar. A Federação quer que coloque assim, arquibancadas tubolar. Estão aprovadas, segundo o Ronei Freitas. Então, o jogo para a Federação, neste momento, o jogo da volta, próxima segunda-feira, 8 da noite, é no Aníbal Toledo. Então, está legal, Humberto. Obrigado aqui pela participação. Saindo escalação, mande para a gente aqui pelo WhatsApp e a gente passa aqui para o torcedor do Vila Nova e também da Aparecidência. Bom, Humberto trouxe todas as informações do jogo, André. O público ainda é pequeno. E qual a tua avaliação para, daqui a pouco, o Vila Nova e a Aparecidência? Olha, é um jogo que a gente fica com a expectativa de ver qual vai ser a reação do Vila depois da primeira fase dos jogos ruins, se o time cresce agora nessa fase semifinal. E se a Aparecidência vai manter o mesmo aproveitamento da primeira fase. Então, é um pouco até imprevisível esse jogo. Até pelo que as duas equipes jogaram quando se enfrentaram no decorrer do campeonato, dois jogos, um em Aparecida com vitória do Vila, outro em Goiânia com a vitória da Aparecidência, até nesse ponto o confronto foi muito equilibrado. A gente tem que aguardar a escalação, né, Doni? Mas será que o Mazola pode ir com três atacantes? Como fez no segundo tempo contra a Aparecidência no Serra Dourada e o Vila Nova jogou bem naquele segundo tempo? Mais uma prova, se fizer isso, uma prova da, sei lá, inconsequência dele que fala o que não pensa. Porque se ele diz que o Vila não pode jogar com três atacantes, é incoerência. Eu lembro disso. Aliás, eu disse que ele era incoerente. Aliás, não era inconsequência, é incoerente a palavra que eu estava procurando aqui que me fugiu momentaneamente. Mas ele já jogou com três atacantes várias vezes no campeonato. Aí, porque perdeu um jogo, resolveu jogar a culpa nos três atacantes. Quer dizer, quando ganha, funciona. E se ele escalar hoje três atacantes, aí, meu amigo, não dá mais para levar a sério o que o Mazola fala. Porque, ué, ele está brincando. Aí reclama da imprensa, ele está brincando com a imprensa. Eu não digo do ponto de vista técnico, tá? Pode. O Vila pode jogar com três atacantes, na minha opinião. Mas o Mazola é que diz que não pode. Como ele é o técnico, como é que ele vai escalar? Ô Jean, e tem dois atacantes que vivem um momento ruim, né? O Beto citou o Tozin, que tem só dois gols no campeonato. E o Alisson... Três, né? Três, o Tozin? Fez dois na estreia. Ele fez dois na estreia e um, mais um. E o Alisson, que fez dois contra o Anápolis na segunda rodada e não fez mais? Fez um de pênalti depois também. Não fez? Com quem? Ele errou o pênalti. Não, não, eu tinha batido o pênalti no jogo anterior. Não tinha, não foi, foi o Hiroshi, ele só foi ao pênalti. Ele só tem dois gols no Goianão. Foi a principal contratação do Vila Nova. Tá, dois ou três não mudam muitas coisas. Não muda mesmo. A situação dele, que a condição técnica dele, e principalmente a condição tática, não agrada. Tem ajudado muito pouco a equipe do Vila Nova, quando iniciou a sua temporada aqui pelo Vila, muito atuante, voltando, correndo atrás do ala, fazendo a cobertura. E tá sendo um Tozinho. Ele tá sendo um Tozinho, ele tá no mesmo nível do Tozinho. São dois jogadores que geraram muita expectativa. O Tozinho por fazer grandes séries B, principalmente pela Luverdense, é um jogador que sempre faz muito gols. O Alisson, por tudo aquilo que já fez na sua carreira e principalmente pelo início de temporada, vem mal taticamente, tecnicamente, mas é um jogador que você não pode tirar. Primeiro, porque todo mundo que entra não demonstra um futebol superior ao dele. Segundo, é um atleta que se espera muito e que, de repente, com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de incentivo, pode desenvolver o melhor futebol. Moisés, da mesma forma. São jogadores que já demonstraram qualidade e é a hora que o Vila Nova mais precisa deles. Bom, saindo aqui as escalações, evidente que a gente passa, a bola rola às 8 da noite e qualquer outra novidade sobre Vila Nova e Aparecidense, você confere na edição de hoje do PUC TV Esportes.